Lembrando dos tempos de setembro, onde tinha 30 pessoas me assistindo, ou até menos. Eu lá, falando para um público quase inexistente. E agora, estou aqui com 200 pessoas ao meu redor. Os discípulos do mitismo crescem. Crescem, crescem, crescem. Falando sobre os temas de Dragon Ball, o nosso querido Danael Fernandes. Bora ver. YouTube, vamos cometer um crime. Dragon Ball é, obviamente, um dos animes barra mangás mais impactantes de todos. Impactante no sentido cultural. Fato. Só quero pincelar aqui um negócio. Que está todo mundo falando de Dragon Ball agora. Tem o Danael, teve o Alexandre, teve o Gutinho, teve o Piscine, teve o Eric Yard, teve a minha pica. E saiu uma notícia que está se criando ali um possível remake do anime de Dragon Ball. Né? Parece que está em negociação ali um remake do anime de Dragon Ball. Esses anitubers aí, safados, sabem de algo que não sabemos, tá? Eles sabem de algo que não sabemos, tá? Essa forma de arte não teria metade da popularidade aqui, e até mesmo talvez no Japão, se não fosse Dragon Ball. Dragon Ball inspirou uma cacetada de outras obras. Todo mundo sabe de tudo isso. A grande questão é que o Otaku Med é muito chato. Então, por mais que na internet tem um círculo que gosta muito de Dragon Ball ainda, a maior parte da, entre aspas, comunidade de anime na internet vê Dragon Ball como uma piada. Cara, essa palavra do Dragon Ball é interessante a gente analisar como Dragon Ball de fato virou uma piada, né? Mas, eu sinto que isso do Dragon Ball é especificamente porque estamos numa era nova, né? Aí que está a parada. Quando a gente olha para os mangás do passado, a tendência é ridicularizar eles. Porque eles têm aquela fórmula batida. Aquela... Aquela arte que às vezes é datada. Tem coisas ali que hoje em dia foram superadas. Só que o pessoal não entende que foram esses mangás que deram espaço para os mangás que estão hoje fazendo sucesso, pô. Se não fosse esses mangás, não teriam outros mangás hoje em dia fazendo tanto sucesso no mesmo nicho, sacou? E isso que é muito doido, tá ligado? Eu, por exemplo, nunca li Dragon Ball. Eu só assisti quando era criança. Eu sei que Dragon Ball é basicamente um compiladão de lutas para ver quem fica mais forte no final. Em resumo, tá? E muita gente ridiculariza Dragon Ball. Eu mesmo, com meus 14, 15 anos, vivia debochando de Dragon Ball. Mas hoje em dia eu entendo a importância de Dragon Ball. Eu entendo a importância de Jojo, tá ligado? Eu não sou fã da parte 1, parte 2, parte 3 de Jojo. Mas eu entendo toda a importância que Jojo teve na construção ali... Desse universo de mangá, né? Ao redor de Jojo. Tal como outros mangás muito antigos, tá ligado? Então, isso aí de ridicularizar Dragon Ball, por exemplo... É só o Otaku Médio sendo Otaku Médio, né? Extremamente mal escrito, extremamente mal feito, bobo feito, chato burro. Inclusive, quando eu tava no ensino médio, eu tinha meus amigos super duper cult. Todo mundo sempre batia na tecla de Dragon Ball, não tinha história. Bom mesmo é Bleach. Eu mesmo lançava essa. Bleach, eu acho. Sim, Bleach é bom. Em geral, o argumento sempre é... Porra! É, ah, você ainda gosta de Dragon Ball só por causa de nostalgia. Porque se você consumir essa coisa hoje em dia, você vai achar ruim. Porque é ruim. Dragon Ball tem problemas? Obviamente tem problemas. Entretanto, eu fiz uma coisa incrível uns anos atrás, chamada... Eu peguei o mangá inteiro de Dragon Ball pra ler. E deve ser um dos meus mangás favoritos. Em grande parte, vou dizer que é por causa da arte do Toriyama. Eu quero ler Dragon Ball, não ironicamente, eu tenho esse interesse. Mas, pra mim é complicado, tô sem tempo. Arte especificamente, mas composição dos quadros. Esse é facilmente o mangá mais gostoso de ler que eu já vi. Hum, gostoso de ler? Hum... O olho, tipo, desliza pela página de uma forma tão suave, é incrível. Comparativamente, o anime é ruim. Que isso? Bem ruim. Mas... Vai farpar assim mesmo? Mas Dragon Ball também tem vários méritos narrativos. O Super, não muito, mas o mangá original, com certeza. Então, estou aqui pra dar uma defendida em Dragon Ball. Eu vou usar a gameplay de Dragon Ball FighterZ no fundo. Em parte, porque Toei é meio chata com copyright. Toei é foda. Em parte, porque esse jogo é irado. É, a quadrinização do Dragon Ball parece ser maneira mesmo, véi. A arte também é muito gostosa, né? Essa arte do início. Mas, como já vimos Eric e Arten falar, né? Aqui mesmo no canal. A arte atual do Toriyama... Desandou. Eu acabei de perceber que eu falei no meu vídeo só bem de Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z. E aí eu falei que ia colocar as cenas de Dragon Ball FighterZ só porque sim. E aí a minha equipe não é nem de Dragon Ball Clássico, nem Z. Eu sou ótimo no meu trabalho. Ok, como eu já ia falar no meu vídeo de Guren Lagann, muitos animes e... Vídeo esse que também vimos aqui, tá? Em mídias japonesas em geral, tem uma certa fórmula ao redor de escalar a narrativa e os poderes... A tal jornada do herói, né? ...e de seus personagens. Isso, obviamente, não é exclusivo do Japão, mas eu vejo isso acontecendo bem mais em mídias japonesas. E eu falo mídias japonesas ao invés de só animes ou mangás, porque, por exemplo, JRPG é 100% sobre isso. Final Fantasy 7 começa com um grupo explodido, um gerador de uma empresa malvada, e termina com seu grupinho lutando contra um deus que consegue destruir o sistema solar três vezes durante a mesma luta. O que é muito pica, na minha opinião, tá? No dia que eu escrever uma história, ela vai escalar, sim. Não criou o conceito de personagem fica mais forte pra poder lutar contra inimigos mais fortes, porém, eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos, em animes e em mangás, e que muitas vezes, quando Battle Shonen seguem a mesma ideia, que é a maioria das vezes, provavelmente estão puxando disso por causa de Dragon Ball. Exatamente, é o que eu tô falando, viu? Tipo, é o que eu falei, né? Quando o pessoal julga Dragon Ball e usa como comparação um mangá atual, um Battle Shonen atual, não tem lógica, pô. Porque são coisas de épocas diferentes, e se o Battle Shonen atual é dessa forma, muito provavelmente vai por causa de Dragon Ball, tá ligado? Então não. Opa, foi mal atrapalhar o react, mas tá ligado ele? Então, ele vem lá do meu canal de lives, lá naquele site roxo. Eu vou deixar aí na tela o link pra que vocês possam acompanhar. Praticamente de segunda a sábado, lá pelas oito da noite, eu tô online fazendo react, assistindo anime e várias outras coisinhas bem canalhas, do jeitinho miti de si. Vem acompanhar o mitismo ao vivo, pô. E também não se esquece de se inscrever no canal de cortes, também sempre deixar o like nos vídeos, porque isso ajuda pra caramba. Compartilha também, porque dessa forma o mitismo chega mais longe. Agora pode continuar o vídeo, vai lá, vai lá. Não é clichê. Eu já vi gente falando que isso é clichê. Pô, tô manucu. Esse é uma fórmula narrativa bem legal pra uma história de ação, porque é uma ideia de... Cara, Danael, vou te lançar a dica, tá? Faz se tu quiser. É, mas eu acho que seria interessante. Um vídeo falando ali da diferença crucial entre trope e clichê. E explicar o que é uma trope e o que é clichê. E o que é genérico também. Porque o otaku médio, ele não sabe diferenciar. Ele acha que é tudo a mesma coisa, entendeu? E o teu canal tem uma visibilidade do caralho. E como tu já fez vídeos sobre esse tema, eu acho que tá dentro do nicho, né? Acho que não iria, tipo, atrapalhar teu algoritmo. Acho que estaria ali, encaixado, né? Com todo respeito. Então eu acho que seria interessante um vídeo assim, cara. Assim, só jogando lá mesmo. Pô, tô manucu. Isso é uma fórmula narrativa bem legal pra uma história de ação, porque é uma ideia de progressão bem direta. Você quer botar lutas, mas você quer que as lutas fiquem cada vez mais intensas. Então o que faz sentido é que todo mundo na narrativa fique mais forte. Tanto seus heróis quanto seus vilões. Com isso, por ter novos poderes, eles conseguem fazer coisas bem mais legais e mais interessantes. E aí o nível dos combates escala. E aí os personagens e o mundo estão em um outro nível e é bem visível durante os combates. Uma história de ação deveria contar alguma coisa com seus combates. Então ver a progressão dos poderes nas lutas já é bom narrativamente. É um anime de ação, é o que você quer. Cara, eu gosto disso. Eu sou viciado nisso, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu adoro pegar um Battle Shonen pra ler. Aquele mangá simples que começa com um protagonista, sei lá, com um bicho dentro dele, ganhando um poder especial. E aí ele não tem nada no início. Aí ele vai escalando, ele fica forte, libera um poder novo, enfrenta um inimigo, aí surge uma organização do mal. Aí tem aquelas lutinhas do grupo principal do protagonista contra essa organização. E aí tem aquele 1v1, aquele 2v2, aqueles poderes que vão escalando. Aí chega no final, o protagonista está muito forte e luta contra o vilão. Cara, eu adoro isso. Eu cresci e continuo adorando isso. Eu adoro isso. É muito bom, é muito divertido. E tem o Otaku que é... Mano, por mim pode ser tudo igual. Eu quero, eu não consigo ficar sem, tá ligado? E é por isso que a Shonen Jump até hoje faz sucesso. Porque ninguém consegue ficar sem. Não adianta. Menos quando é Reborn, né safado? Mas que a catequinha de Reborn é um crime contra a humanidade. Você tá vendo que os personagens estão ficando mais fortes e essa é a história que você está seguindo. O problema é que você precisa planejar um teto. Alguma coisa como, por exemplo, Naruto, não planejou um teto e aí ficou um pouco absurdo demais, né? Além de que é bom ter uma construção pra chegar nesse teto. A construção de, por exemplo, Final Fantasy faz completo sentido. Um alien já é apresentado no início. Então, eventualmente, ficar cósmico faz sentido. Na Naruto, um alien é apresentado lá na puta que pariu da frente. Um alien que viaja entre dimensões. Se a gente voltasse pro início dos anos 2000, enquanto eu tava assistindo o Exame Shunin, e você me dissesse que essa era a direção que Naruto tava seguindo, eu ia ter um derrame. Agora... É, Naruto foi meio que tipo... Então, aliens existem. Lidem com isso. Toma essa porra aí. E começa a porradaria, tá ligado? Esse vídeo do Daniel é bom. Vimos aqui também. Hoje eu tô muito youtuber, tá? Tô divulgando tudo. Agora, Dragon Ball é um exemplo um pouco fascinante, porque a evolução de força do Goku é o tema principal de sua narrativa, e esse tema também enfatiza o fato de que não tem teto em Dragon Ball. É que o Goku, ele vem de uma raça guerreira, né? Os Saiyajins. Então ele sempre tem que ficar mais forte, né? E ele, obviamente, sempre vai ter que tá caindo na porrada pra isso. Que caralho isso eu quero dizer com isso? Ok, o mangá de Dragon Ball começa muito, muito estranho. Os primeiros 30 capítulos parecem um outro mangá. Dragon Ball passa a ser o que você imagina que Dragon Ball é, quando o Goku vai treinar com o Mestre Kami e conhece o Kuririn e tudo mais. A partir daí é um pouco mais similar ao Dragon Ball que você conhece e talvez goste. Eles treinam, vão num torneio, tem uma empresa malvada e eles precisam destruir, tem um cara verde. Uma empresa malvada? Que isso? Que isso? Esse mangá fala mal de empresa? De empresário? Ah, não. Para trás! Inditoso esquerdista! Não serás nunca um conservador capitalista! Aí não dá, Toriyama! Verde e malvada, eles precisam destruir, eles treinam, eles vão num torneio. Só que, no primeiro arco de torneio de Dragon Ball, somos apresentados a esse cara aqui chamado Jack Shun, que se você tiver mais que 30 de QI, você pode perceber que ele só é o Mestre Kami mesmo. Por sorte, o Goku não tem mais que 30 de QI, então ele nunca soube. A questão é, a luta final do torneio é Jack Shun contra Goku, e quem acaba vencendo no fim das contas é o Jack Shun. Tá, Dona El, legal, e o foda-se? Essa luta é o que carrega o tema de Dragon Ball inteiro. O Mestre Kami queria ensinar uma lição pro Goku. Sempre vai ter alguém mais forte que você. Esse torneio veio logo depois de um arco de treino. Então o Mestre Kami ensinou uma lição pra ele, que é nunca pare de treinar. Nunca fique apenas confortável com seu poder atual. Não ache... E isso vale pra tudo, né? Não é só... Aqui a gente pega no sentido de Dragon Ball, de um Baroshone, mas se tu pega isso no sentido da vida, também vale. Por exemplo, o criador de conteúdo. Por que que tem muito criador de conteúdo, que é um sucesso, e depois de um tempo, uuuuh, cai. A queda colossal. É porque o cara se conforta. Ele se isola ali, naquela zona de conforto, e ele acha que a comunidade dele vai aceitar pra sempre aquele tipo de conteúdo. Vai aceitar pra sempre aquele tipo de coisa. Aí quando surge alguém fazendo igual ou melhor, o pessoal, uuuuh, começa a migrar. Começa a ir embora. Começa a meter o pé. Tá ligado? Então, você como criador de conteúdo, também tem que estar sempre se renovando, entendeu? Tem que estar sempre estudando. Sempre vendo a concorrência. Tá ligado? É importante fazer isso. Mas tem criador de conteúdo que não liga. E é esses daí que se fodem. Acho que você é invencível, e que jamais ninguém vai te superar. Treine e melhore. Pra que, eventualmente, quando alguém mais forte que você aparecer, você vai estar pronto. E depois de derrotar essa pessoa forte, treine e melhore. A fórmula, entre aspas, do Battle Shonen, é literalmente o ponto em Dragon Ball. O Goku não é um personagem que tem um objetivo. O objetivo do Goku é só, eu adoro artes marciais, é tipo, muito legal. Lutar é muito brabo. Lutar é foda, tesouro. Tô jogando um RPG de Dragon Ball, porque eu sou um psicopata, e nós estamos em um arcozinho de treino, e meu mestre fez um discurso que eu acho que é a coisa que melhor encapsula o que Dragon Ball é. Nossos personagens começaram a treinar pra proteger a Terra, pra impedir que os invasores destruam tudo, ou sei lá. Mas, eventualmente, esse vira só o segundo plano. Porque a gente começou a gostar de treinar. Vê a gente ficando mais e mais forte, nossos ataques ficando mais e mais destrutivos, Ah, mas isso aí é tipo época de escola, tá ligado? Tu odeia estudar. Mas aí tu começa a chorar, ela tá boa, o pessoal começa a bater palma pra você, papai e mamãe dá presente, e tu fica, ui, 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 estudar é bom, né? Ui, 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 sou esperto. Aí, tu mete o chão. Meu personagem literalmente treinou no inferno, e ele percebeu que, eventualmente, alguns demônios que davam trabalho pra ele, agora não dão mais. E a sensação de euforia é o perceber que você está melhorando a imensa. Ao ponto que, quando os invasores chegaram, nossos personagens estavam muito mais animados e o meu treino valeu a pena. Estou cansado de treinar contra as mesmas pessoas, agora vai vir alguém muito mais forte pra eu testar se eu estou bom o suficiente. Se a gente vencer, show. Se a gente perder, falhamos. Mas a esse ponto, salvar a terra é consequência do nosso objetivo, que realmente é lutar contra o vilão. Não por algum senso de moralidade, mas porque lutar é legal. Voltando pro mangá de Dragon Ball, os vilões geralmente são o contrário desse tema de melhor através do esforço. São sempre esses personagens naturalmente poderosos, que jamais precisaram treinar, pelo menos não tão exaustivamente quanto nossos heróis, e também não se incomodaram em treinar pra essa luta em particular. Estou lutando apenas contra vermes. Por que eles me dariam algum tipo de trabalho? Além disso, o Vegeta e o Frieza tinham um objetivo. A gente vê muito isso em One Piece, né? Os vilões estão sempre muito fortes e eles sempre tiram o Luffy pra merda, né? E aí eles perdem. O que era... Depois de derrotarem o Luffy, mas três vezes antes também, né? Pegar as esferas do dragão e se tornar imortal. Esse é basicamente o caminho fácil. Adquirir uma habilidade onde você só não perde. Nunca que a galera do bem ia fazer isso, tanto que agora o Vegeta mora na Terra, faz parte do grupinho principal e ele jamais decidiu vou virar imortal. Por quê? Por muitos motivos, o Vegeta é realmente um dos personagens mais bem escritos de Dragon Ball. Além desse tema de escrita que eu expliquei aqui, ele tem um arco de redenção que é bem feito. Mas mais importante, ele era egocêntrico, foi entre aspas derrotado, porque meio que ele ainda assim venceu, ele venceu o Goku com certeza. E percebeu, eu tenho que treinar, né, viado? Eu não quero que isso aconteça de novo, não. Vai ter gente mais forte e eu não quero perder. Outra coisa que eu sempre achei legal é que o Toriyama coloca uma resposta narrativa de como resolver um conflito sem combate. E aí vai lá, caga e resolve o conflito com combate. É o tal do Kim Kwon tem sexo, né? Que a gente vê muito em Bleach, né? O tal do conflito que não tem conflito. Por exemplo, na Saga do Céu Aprendi essa com o canal roteirizando. Os androides vão aparecer daqui a um tempo. A reação de todo mundo é Ok, vamos treinar. E a Bulma, que é uma humana, não tem interesse em batalha, simplesmente fala Ei, eles vão acordar daqui a pouco. O que significa que eles estão dormindo. O que significa que a gente pode encontrar onde eles estão, destruí-los e não vamos precisar lidar com isso. E todo mundo fala Tem razão. Vamos não fazer isso, entretanto? Eu gostaria muito de lutar contra o androide que destruiram uma outra realidade. Eu quero ver se agora com o treino a gente consegue vencer. E é simplesmente o que eles fazem. Salvar a terra é bom e importante, mas sabe o que é... Salvar a terra é gostoso demais. É muito mais interessante lutar contra a pessoa que vai destruir a terra. Esse sim é o foco. Os personagens querem ficar melhor no que eles amam. E os personagens de Dragon Ball amam lutar. Geralmente... É, os personagens de Dragon Ball são tipo lutadores de MMA, né? De UFC. Eles gostam de cair na porrada e ganhar um dinheiro com isso, né? De personagens que perderam o gosto pela luta ou não tem mais tanto interesse em ficar forte. Eles são removidos da história. E geralmente fã de Dragon Ball fica muito puto com isso. Tipo, Ah, o Gohan agora tá fraco no super... Ou pelo menos tava, agora tá mais forte. Porque ele virou só um professor. Sim, ele só quis ser um professor mesmo. Ele parou de treinar, então ele ficou fraco. É isso. Gohan é um personagem com um arco muito interessante também porque ele é um pouquinho mais pacifista que o resto do elenco. Ele não gosta tanto de lutar, mas o Goku simplesmente não compreende que isso é algo que alguém pode ter, sabe? Pois é. É que eu vou explicar pra vocês. É delicado isso, mas a metáfora do Gohan é basicamente... Eu vou dar exemplos aqui. Uma família de médicos. O pai quer que o filho seja médico e o filho quer ser filósofo. O pai vai ficar indignado. Não vai aceitar, não vai conseguir entender. Tá ligado? Não vai, não vai. O pai é muito hétero top. O filho é gay. O pai não consegue entender. Tá ligado? Então, tem essas coisas... Tem essas nuances em Dragon Ball. É uma metáfora. É uma metáfora. É uma grande metáfora. E uma falta de desejo de lutar. Então eu empurrava o Gohan pra isso e eventualmente ele adquiriu esse desejo, mas eventualmente ele perdeu esse interesse. Acontece, uai. Eu não vou falar muito desenvolvimento de personagens e relações entre personagens de Dragon Ball. Só que não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer às vezes. Tem todo o arco de redenção do Vegeta, como eu falei. Tem essa questão toda do Gohan que vai direto com os temas da narrativa, como eu falei. Eu gosto muito da história do Trunks do futuro. Acho ela bem agridoce. Mas, em conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê. Sendo que... Bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê às vezes é um termo que usam só pra falar eu não gosto. Só que... Gato, Danael. Aí, tá vendo? Tu já puxou aqui o tema, Danael. Agora tu pode lançar o vídeo, tá ligado? Já pode fazer o vídeo. Tu já puxou aqui o tema. Falar, ó, lembra daquele vídeo que eu comentei? Tipo, de uma forma chique. E quanto a ser básico... Tu me manda o caô. O pessoal não entendeu muito bem o papo do clichê. Então eu vim aqui explicar. Tu tem que... Tu tem que criar uma narrativa, Danael. Cria sempre uma narrativa. Sim, ela é básica. Essa realmente é a ideia dela. Em outros animes, os personagens estão ficando mais fortes pra chegar em um objetivo. Em Dragon Ball, os personagens estão ficando mais fortes pra ficar mais forte. Dragon Ball é uma história sobre luta e sobre pessoas que adoram lutar. Então o que temos aqui? Personagens que estão ficando mais fortes pra lutar contra inimigos mais fortes simplesmente porque é o que eles gostam de fazer. Eles... E setem prazer nessa fórmula. Mas Danael, é sempre a mesma coisa. Isso é repetitivo. É literalmente o tema da narrativa, cara. Não fui eu que escrevi. Se Dragon Ball fizesse uma coisa diferente, eu ia olhar com uma cara confusa, na verdade. Porque estaria traindo o que Dragon Ball é. Imagina se aparece um Batman e derrota todo mundo com preparo. Seria brabo? Seria interessante. Seria fora. Mas cacete. Só que vai um pouco contra a ideia do que Dragon Ball é. Eles querem ficar mais fortes. Não faz sentido apresentar um personagem mais fraco pra ser um vilão. E a forma como Dragon Ball é escrito permite que, um, a história possa seguir infinitamente. Eu estou dizendo que... É, mas o Super não entrou aqui no debate. O Super, a gente finge que não tem. Deveria. Já deveria ter acabado, até. Inclusive, acabar com o Vegeta admitindo que o Goku é mais forte é um ótimo ponto final. E, em segundo lugar, permite que as habilidades e poder de luta de cada um dos personagens escalem infinitamente. Ah, Goku tá lutando contra deuses agora. Sim, deuses são mais fortes que ele. Então... O problema do Super não é exatamente as ideias dele. Todos os conceitos fazem completo sentido pra esse tipo de história e algumas adições são bem-vindas ao canon de Dragon Ball. O problema é a execução e a falta de charme da escrita do Toriyama. Bills é incrível. Entretanto, Toriyama que fez. Ele obviamente vai treinar pra ficar tão forte quanto um deus. É alguém mais forte, uai. Dragon Ball é uma história muito, muito simples. Farpou Toriyama, tá? Mas funciona. Os temas da narrativa estão aqui pra complementar essa simplicidade. E, francamente, tem nada errado com isso. E, como eu disse, leia o mangá. Ele genuinamente é bom. Ele é muito gostoso de ler. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se. Aos membros, seja membro. E a quem me apoia financeiramente, de qualquer maneira. Muito obrigado pelos vários felizes aniversários. Parabéns que eu recebi no meu vídeo de Hotline Miami. Vídeo de Hotline 2 em breve. Até a próxima. E até. Youtube. Bom vídeo, tá? Bom vídeo do Daniel. Sempre, né, preciso. Sempre muito bem colocado, né? Ah, adorei. Adorei.